das classes sindicais, portanto um legítimo representante dos trabalhadores ficamos todos muito felizes com a nomeação dele das autoridades presentes, representantes das centrais sindicais todas, sindicatos, deputado Ramalho, eu não gosto de citar o nome dele porque, aliás, o deputado Luceno acabou de se retirar pedindo milhões de desculpas, que ele tem um compromisso urgente agora no San Bernardo autoridades que estão na plateia, amigos que estão aqui representantes de entidades sindicais, patronais, de trabalhadores outras entidades que estão sempre trabalhando em parceria com o Ministério do Trabalho enfim, uma alma muito grande para nós receber todos vocês eu não quero me estender, tem muita coisa que vai ser feita hoje mas quero dizer que o Ministério do Trabalho é a casa do trabalhador é a casa do sindicato e que nós, do Ministério não conseguimos avançar muito se a gente não tiver a parceria, a presença sempre permanente, importante dos sindicatos conosco